MPA Neves Ora boas pessoal! MPA Neves Aqui em Sintra E graças mais uma vez a um subscritor Para vos trazer nada mais nada menos que esta bela Harley Davidson FAT BOY Já de 2019, 2020 E esta versão é simplesmente a mais potente porque é o motor 114, só cerca de 1850 centímetros cúbicos, cavalagem, epá, eles nunca revelam, eles nunca revelam, só falam em binário, eu depois poderei cá pôr então os valores de binário. Temos os pneus da Michelin, que até eles são específicos para a Harley Davidson, dizem-me a Harley Davidson ali de lado, transmissão por correia, temos iluminação em LED, e vejam-me aqui estas belas jantes, todas, suspensão ali regulável de maneira bastante fácil, através desta bolinha, e vejam-me esta parte tão bonita deste filtro de ar. O companheiro já pôs aqui também estas barras laterais, ok, e o vidro, portanto já são os extras. Temos também sistema de ignição S sem chave, também, portanto tenho aqui um comandozinho já no bolso. Isto é uma moto que pesa 300kg, pá, muito pesada, mas é muito baixinha, vejam que ela está praticamente encostada ao chão, ok. Tem um centro de gravidade muito baixo, e uns pneus enormes. Vamos então aqui para cima dela, o companheiro vai aqui na minha X-Max, Ora bem, ambos os pés, bastante à vontade no chão, a nível de comandos, portanto, isto é básico, lembram-se de eu na KeyWater referido que nunca tinha conduzido nenhuma moto com os piscas, portanto um pisco em cada lado, aí está, é mesmo as Harley, são assim. Cred, 1850cm³, penso que terá sido a máquina com mais cilindrada que eu já testei até hoje, Estão aqui 26.000€, salvo erro. Cred. A nível de indicadores, portanto, temos aqui a buzina, aqui podemos selecionar então RPM, trip A, trip B, e autonomia, e as horas, ok. Temos o depósito cheio, depósito para cerca de 19 litros, ok. Muito giro, vê-se bem ali os espalhos, a visibilidade para trás, aliás, é muito correira. E é que a claque isto faz, minha mãe. Ora bem, temos aqui uns patins enormes, o companheiro também disse que o pisca desfaz, de maneira automática, que vamos já comprovar isso. Exatamente, já desfez. Ora, por aí, temos ali a indicação então da mudança, tenho que me acostumar então aqui à posição de condução, o vidro até manda bem assim um ar para fora da minha zona, aqui do peito. Epá, vamos aqui em baixa rotação, o motor vai à vontade, não sei quantas RPM é que ele vai. Caraca, aqui está, terceira engatada. Epá, isto é mais a posição de condução que tenho que me acostumar, exatamente, portanto, podemos pôr ali os pés ali para a frente. E basicamente é isso, sentes um pouco o peso, obviamente, e o meu receio também de ter o valor que tenho aqui na mão. Mas digo-vos já que é uma moto até confortável, pelo menos aqui, estes primeiros metros. Portanto, os comandos são de fácil acesso. Pá, isto com luvas é uma brincadeira. Uma vez começando a rolar, não há aqui receios de nada, portanto, a moto, graças ao seu baixo centro de gravidade, até se torna fácil. Portanto, temos que nos habituar também ao sistema de comandos ser assim. E ele desfaz logo automaticamente, o pisca muito fixe, sim senhor. Terceira. E pela primeira vez, o MPA Neves, a andar aqui numa Harley Davidson, uma vez mais, cortesia de um companheiro, que se disponibilizou, e disponibilizou esta máquina nova, em folha, tem um mês, praticamente, já tem 1500 km. E pela primeira vez também no canal, porque isto não tem sido fácil arranjar, não é fácil sequer arranjar este tipo de máquinas. mas pronto, já cá está. Vamos aqui ver o travão de trás, sensível, sim senhor. Ora, já estamos então em neutro, estamos tão perto do chão, que isto até parece tão fácil. Os bancos são bastante fofinhos, só sim senhor. Aí o torque da moto em baixo, olha para isto, em terceira. Aí está, isto para os americanos, eles não querem saber de potência, mas sinto torque. E é nisso que isto se baseia, é força, força bruta mesmo. Calcula-se, que este motor tenha mais ou menos, 100 e poucos cavalos. Para 1.8, epá, é pouco, não é? Mas isto precisa de ter, força mesmo, para puxar por 300 kg. Olha, lombas, posso-vos dizer que, passam-se à vontade, para de circular assim, em modo estrada, é pá, é mesmo isto, é a praia dela, isto são motos, puramente estradistas. Isto nem é preciso usar a caixa. Mais uma máquina com transmissão por correia, o que dá uma sensação à roda um pouco diferente de ser por corrente. Eu estou com medo de passar aqui na lomba, mas ela nem sequer lá anda perto de roçar. Isto é mais por, por calção. Ora, temos aqui umas manetes enormes, mesmo grossas, mesmo para aqueles dedos, mesmo, grandes. E vamos ver aqui, as nossas curvinhas. que estão com um pouco de areia. que estão com um pouco de areia. E vou ver aqui, as nossas curvinhas. Trabalha-se bem com a caixa, nota-se bem aqui nestas primeiras relações o clac, mesmo forte. Os travões, gosto deles, tem um bom tato, além de serem eficazes. E agora aqui um pouco de estrada mais chinoosa, é, mas o banco é muito fofinho, muito fofinho mesmo. Isto é mesmo daquelas máquinas que temos que andar aqui uns bons quilómetros para nos acostumarmos. E depois, já não queremos sair de cima delas. E pronto, arrancamos de forma calma. Começamos aqui a trabalhar com a caixa. Estamos aqui encaixados, posição de condução direita. Abrimos aqui o Pisca. Estamos no centro de Manique, aqui no Conselho de Cascais. Pá, baixa velocidade, isto é mais o meu receio, espero que entendam. Mas, não é difícil controlar esta máquina, atenção. Motor aqui, pá, pouco bate em baixo. Vamos lhe dar estrada, que é aquilo que ele quer. A moto muito silenciosa. Muito mesmo. Um companheiro que parece conhecido. Agora vamos ver se não apanhamos assim muitos carros à nossa frente. para fazer o gosto aqui, esta bela Fat Boy. Finalmente uma reta. E aí, vamos em 6, está a sair. A moto, parece que vai a brincar. Claro. És feita para isto de estrada pura. Eles anunciam uma média de 5 litros e qualquer coisa. Salvo erro 5,5. De consumo para esta moto. Quer dizer, isto seria para a Fat Boy normal. Esta deve andar perto dos 6. Se não mesmo os 6. Nota-se que o escalonamento da caixa é mesmo para a estrada. Nota-se mesmo. Umas relações um pouco mais distantes umas das outras. Por exemplo, vejam que eu aqui em 5ª já tenho que ir para outra relação. Porque ela própria pede. Aí está, a moto mesmo feita para a estrada. Assim num belo dia de outono. Com sol. O MPA Neves pega pela primeira vez numa Harley. Com estes cromados que impressionam a vista. Resposta ao acelerador. É mesmo. Quase bruta. Aqui a partir de uma certa faixa de rotação. Ora bem, o MPA Neves acaba de fazer parte do seu trajeto normal. Mas com esta moto é obviamente que é ingrato. Isto devia ter sido mais estrada. Mas ainda dá tempo para apanhar ali um bocadinho. Para quem está acostumado a ter o quadrante aqui no ângulo de visão este está um pouco mais abaixo. Eu na minha estatura tenho que olhar um pouco assim mais para baixo para ouvir. Mas aí está. É daquelas coisas que requer somente habituação. Agora vamos então passar aqui para uma parte um pouco mais tradista e mais rápida que é aquilo que a máquina merece. Mas é isto é que ela gosta claro. E aqui sim nota-se a força do motor. Ou seja, a gente vem aqui a 100. Devemos aumentar aqui um pouco o ritmo porque isto tem velocidades confortáveis para há muito. Há maneira. Abre isto. Eu só estou a levar com o vento a esta velocidade no topo do capacete. O que é muito bom. Isto é uma força a subir. Não é preciso dar muita rotação. Eu vou aqui com o acelerador no mínimo. Quinta. Olha o torque dela. Olha para isto. A voltar aqui à sexta. Opa. Meus amigos. A sério. Que força. Que força. Ora então. Como este bocadinho de estrada. Sob a pouco. Eis que vamos mas é fazer um pouco mais. E aproveitar então. As qualidades. De uma pura. Estradista. Só que em baixo. É que se nota um pouco de trepidação. E é só às vezes. Também dispara bem. E aí está na praia dela. Está uma estabilidade. Espetacular. Se ele quiser dar um bocadinho de põe. Olha para aí. A subir. Convente. E aí. Isto é uma máquina para comer quilombas. Dá-lhe a facilidade. Com o que se vê aqui. Espetacular. Sim senhor. E aí. Já se nota um bocadinho aqui. De calor nas pernas. Epá. Perfeitamente normal. Eu não sei se eu tinha referido. Este motor em V. Obviamente que. É arrefecido. Se aumenta a ar. E aí. Uma curva assim rápida. Tirando o meu receio. Faz. À maneira. Olha a resposta em sexta. Ó. Mas isto responde bem. Mas bem ó. E aí. Aqui é que ela começa a acordar. Pá. E aí. E aí. É isto. Pessoal. O EPNF estreou-se. Na HD. Pelas mãos de um companheiro subscritor. Ao qual agradeço. E logo uma HD. Bem querida. Uma moto. Ideal para a estrada. Com as suas características mesmo. A americana. E pouco mais consigo dizer. É tudo pessoal. Fui.